Um robozinho que dá as boas-vindas, telas interativas e outros detalhes estão presentes em um novo espaço da Cate, no Passeio Primavera, na capital catarinense. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre esse local, sobre o ecossistema e sobre a associação, que reúne 1.500 associados e está presente em 10 polos espalhados por Santa Catarina. A chamada Rota da Inovação, no eixo da rodovia SC-401, em Florianópolis, ganhou um novo espaço, o Acate Experience, que promete ser um showroom do ecossistema catarinense. Será uma vitrine das principais soluções tecnológicas do setor, que reúne atualmente cerca de 18 mil negócios em Santa Catarina e reúne 68 mil colaboradores. Este é um pouco do contexto de atuação da Associação Catarinense de Tecnologia, entidade que recentemente completou 36 anos. E é sobre essa história, sobre o novo espaço e sobre o que vem por aí, que vamos conversar de forma remota com o Diego Brites Ramos, que é vice-presidente de relacionamento da Associação Catarinense de Tecnologia, é diretor da Vertical Smart Cities, da Acate, e diretor-geral da Teutec Solutions. Seja muito bem-vindo ao Santa Inovação, Diego. Obrigado, Felipe. Sempre é um prazer enorme estar aqui. Começando, Diego, perguntando, trazendo aí essa história da Acate, que também é a história do ecossistema aqui de Santa Catarina, como que esse ecossistema começou e se desenvolveu aqui no estado, Diego? A Acate, nesse ano de 2022, está fazendo 36 anos de história. Como você bem colocou, praticamente deu início a esse ecossistema, lá em meados da década de 80, quando gestores públicos municipais estavam repensando novas matrizes econômicas para a cidade. Até então, a principal economia que predominava era de serviços públicos e também de turismo, sempre muito sazonal. Então, foi quando, através de algumas políticas públicas, foi criado, então, a Acate, que representaria os negócios de tecnologia que já existiam, que já estavam estabelecidos, e também, em conjunto, foi criado o Celta para abrigar negócios nascentes, novos negócios, que acabou se tornando a primeira incubadora do Brasil. Então, como a gente costuma falar, todo esse sucesso hoje que Florianópolis tem e Santa Catarina como uma referência de polo de inovação no Brasil é fruto de uma história consistente de praticamente 40 anos. Perfeito. Mas lá na década de 80, foi mais uma questão aí para trazer a tecnologia também para esse cenário, mas ainda não estava tão organizado como a entidade hoje em dia que a gente conhece, né? Até pela questão da interiorização também, da Associação Catarinense de Tecnologia. Hoje, é muito diferente do que era na década de 80, né, Diego? É bastante diferente, até porque quando o Felipe foi fundada, a Acate foi fundada por 11 empreendedores. Hoje, nós temos cerca de 1.400 empresas associadas e nós representamos hoje um setor de tecnologia que está cada vez mais pujante aqui no nosso estado. Em 2020, o faturamento somado das empresas de tecnologia em Santa Catarina chegaram perto de 20 bilhões de reais, o que representa aproximadamente 6% do PIB catarinense. Então, com certeza, nesses últimos 40 anos, tivemos um crescimento bastante exponencial desse nosso segmento. A sede fica aqui em Florianópolis, né? Iniciou aqui em Florianópolis na década de 80, mas a gente já sabe que tem expandido para fora também, no interior de Santa Catarina. E é muito importante que o interior participe também, apesar da rota que a gente citou ali no início, que a gente vai falar no decorrer do programa também, ser aqui na região da SC401 em Florianópolis, é muito importante a participação de Chapecó, de Lages, do Vale do Itajaí, também em todo esse cenário, né, Diego? Sim. Na verdade, esses polos estão ganhando cada vez mais relevância. Hoje, a Cátia possui 10 polos de inovação, temos seis centros de inovação, os quatro primeiros foram constituídos aqui na região da Grande Florianópolis, temos dois já em Chapecó. Chapecó, inclusive, tem se despontado bastante também nesse setor. Além de outros polos já tradicionais também, como o da região do Vale do Itajaí, representado ali pela Blue Soft, e no norte, Santa Catarina, representado pela Softville. Então, o intuito da Cátia sempre é fortalecer, fomentar o desenvolvimento desse setor de tecnologia e inovação por todas as regiões do nosso estado. Quando a gente cita a tal do ecossistema e também a rota da inovação, que é principalmente o que eu gostaria que você respondesse para a gente, né? A rota seria o quê? É uma avenida, é C401, e ali a gente encontra todas as questões tecnológicas? É onde se concentram as entidades também que vêm de fora para trocar experiências? Explica mais para a gente esse termo, rota da inovação. Hoje nós temos empresas de tecnologia espalhadas por toda a cidade, tanto aqui na ilha quanto no continente. Mas, de fato, o que nós chamamos de rota de inovação, na verdade, hoje começa desde o aeroporto, que já é um aeroporto referência, inclusive tecnologia no país, até o final da SC401, que é o Sapiens Park. E, nesse caminho, a gente passa por diversos condomínios empresariais, muitos deles ocupados por empresas de tecnologia. Nós passamos pelo Sebrae, que é um ator superimportante no fomento desse setor. A própria incubadora Celta, que eu mencionei anteriormente. A ACAT, naturalmente, o Senai. Então, é uma rota hoje que, inclusive, é muito visitada. Nós estamos, hoje, acontecendo aqui em Florianópolis também, é um turismo tecnológico, um turismo de experiência. Então, a gente recebe muitas delegações de fora que vêm conhecer e beber um pouco dessa fonte, buscando replicar esse modelo Brasil afora ou até fora do Brasil, como recentemente nós recebemos aqui uma delegação de 15 empresários colombianos que ficaram encantados. E relatos deles que já tinham feito missões para fora, que eles nunca tinham visto nada igual ao que viram aqui no nosso ecossistema. Que ótimo. Então, desembarca no Aeroporto Internacional de Florianópolis e partindo ali do aeroporto, então, por isso que o termo rota vai passando por todos os pontos importantes da inovação e da tecnologia catarinense para ter toda essa experiência mesmo. E falando no termo experiência, recentemente, no final do mês de abril, a ACAT lançou, a ACAT Experience, que é um espaço, a gente falou aí de tempos de... muito em outros programas aqui, de tempos de pandemia, que é muito online, inclusive essa entrevista que estamos fazendo de maneira remota, a importância de trazer algo presencial também, algo físico, para a cereja do bolo dessa rota, digamos assim, Diego. A pessoa vai poder ter uma experiência, é isso mesmo? Perfeito, Felipe. Você não poderia ter explicado melhor o propósito desse nosso espaço. Nesse mundo que, nos últimos dois anos, principalmente, foi um mundo muito mais digital do que presencial, e a gente quer tornar essa tecnologia cada vez mais acessível. Então, as pessoas querem tocar um pouco o que é essa tecnologia que é desenvolvida em Santa Catarina. Então, por isso que nós criamos esse espaço, a ACAT Experience, onde é uma espécie de vitrine para demonstrar as principais soluções tecnológicas desenvolvidas aqui no Estado. E uma forma também de a gente aproximar a comunidade e as pessoas desse setor, como eu falei anteriormente, cada vez mais pujante, criador de emprego e renda, e que tem promovido a transformação social de muitas cidades catarinenses, a exemplo aqui de Florianópolis. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o ACAT Experience, vamos tentar trazer um pouquinho para essas pessoas que nos assistem aqui pelo programa Santa Inovação também. Vai estar aberto à visitação, mas tem lá um robô, uma robozinha que recebe os convidados. A nossa equipe, inclusive, esteve lá. Conta para a gente o que as pessoas vão encontrar no ACAT Experience, enquanto você explica para a gente, a gente vai vendo um pouco desse espaço aí. Você mencionou, tem um robô que é a Akatia, que foi chamada de Akatia, que é a nossa recepcionista, e inclusive é uma solução de uma startup aqui do sul do estado, que esse robô, eles o utilizam como auxiliar de um professor em sala de aula. Temos óculos de realidade virtual, onde você consegue experimentar um pouco do que a gente tem se falado cada vez mais de metaverso, para você poder, inclusive, conhecer um pouco aqui dos espaços, dos outros centros de inovação da Akatia. Nós temos equipamentos de última geração, em termos de, o que a gente chama de telepresença, para reuniões híbridas, que é algo que tem ganho, uma relevância cada vez maior. E, na verdade, Felipe, como o próprio setor é bem dinâmico, essas soluções vão sendo trocadas, novas soluções vão sendo colocadas no espaço, para que a gente possa manter cada vez maior uma atratividade. Inclusive, é nossa intenção, e a gente busca trabalhar no ecossistema cada vez mais inclusivo, e nós queremos receber somente visita de jovens, de escolas públicas, e mostrar para eles que, sim, é um setor que é aberto, e, inclusive, é um setor que demanda muitas vagas. A gente fez uma pesquisa recentemente, só as empresas de base tecnológica catarinense vão abrir cerca de 16 mil vagas até 2023. Então, a gente está precisando cada vez mais de mão de obra, e é uma forma também de a gente atrair esses jovens que sejam atraídos por esse setor que está se desenvolvendo cada vez mais no nosso Estado. A gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta a conversar com o Diego, que é vice-presidente de relacionamento da Associação Catarinense de Tecnologia. Está falando para a gente aqui a respeito da rota da inovação aqui no Estado, e também do lançamento recente da Cate Experience. Voltamos já aqui com o programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAO. Hoje recebendo o Diego Brits Ramos, vice-presidente da Cate, Associação Catarinense de Tecnologia. Diego, tecnologia, a gente falou do ecossistema e também da rota, principalmente aqui na capital, mas onde estão mais espalhadas? Você falou do exemplo de Chapecó. Que outros exemplos positivos a gente pode trazer nessa questão da inovação aqui no Estado? Recentemente, eu estive na cidade de Blumenau, que lá temos um polo bastante forte e consolidado. E é impressionante como as empresas têm crescido de forma bastante consistente. Eu estive visitando o Centro de Inovação de Blumenau, que fica dentro do campus da FURB, e você vê fila de empresas interessadas em participar do Centro de Inovação e está dentro de todo esse ecossistema. Joinville também é outro ecossistema que está se desenvolvendo de forma cada vez mais rápida, com apoio das indústrias locais. Então, o que a gente percebe é que cada polo vai buscando a sua vocação. O sul do Estado, através da cidade de Tubarão, com uma vocação mais para a área de saúde, o oeste, o Chapecó, no agronegócio. E a tecnologia acaba beneficiando todos os setores. Porque você tem aí ganho de produtividade, você traz mais inovação para as indústrias. Então, acaba que todos os demais setores, a gente fala que o setor da tecnologia é bastante transversal. Então, acaba que todos os demais setores conseguem se beneficiar de toda essa transformação. Você falou no bloco anterior, Diego, que lá no Akati Experience, através do metaverso, é possível visitar esses outros polos, fazer um tour através dessas entidades da Akati, espalhadas por todo o Estado. Mas, quem sabe, futuramente, se der certo esse showroom da tecnologia, inovação, que é esse projeto piloto aqui em Florianópolis, talvez a Akati Experience seja uma realidade também no interior? Com certeza. As nossas instalações físicas, porque é importante, Felipe, você ter esses hubs físicos, que são grandes pontos de conexão, grandes pontos de encontro, onde os atores que compõem esse ecossistema costumam ter uma presença física nesses locais. Então, sim, o nosso sonho é ter experiências como essa, da sala aqui, isso aqui, na verdade, como a gente chama no linguajar aqui, de inovação, nós estamos fazendo um MVP, que seria um teste dessa experiência, mas dando certo, e nós temos certeza que vai dar certo, a nossa intenção, sim, é replicar em todas as regiões ou nas principais regiões do Estado. Perfeito. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando aí de um dos principais, ou se não o principal setor em questões econômicas mundiais, né, Diego? E não tem como não bater na tecla da capacitação e dos talentos, né? Quem tem mais condições ou quem tem mais atrativos acaba levando os principais talentos. Como é que está Santa Catarina nessa disputa aí? Olha, Felipe, você colocou muito bem. Hoje, a tecnologia que está direcionando grande parte do desenvolvimento econômico mundial. Então, o que a gente vê hoje é uma competição entre cidades, uma competição entre ecossistemas de inovação. Então, vai se sobressair aquele ecossistema que conseguir desenvolver, criar novos talentos, oriundos das universidades e de alguns programas. A gente tem aqui na CATE em parceria, por exemplo, com o Senai para a formação de desenvolvedores e também a capacidade desses ecossistemas de atrair novos talentos. Porque nesse mundo cada vez mais digital e grande parte das empresas nascem, por exemplo, no mundo digital, nascem na nuvem. Então, o empreendedor, ele pode escolher qualquer lugar do mundo para abrir a sua empresa. e ele vai escolher naturalmente aquele ecossistema mais forte, onde ele encontra melhores condições para desenvolver a sua empresa, desenvolver a sua startup. Então, nós temos que ter sempre essa visão global. A competição é global, o ecossistema aqui de Santa Catarina concorre com o ecossistema do Vale do Silício nos Estados Unidos, concorre com o ecossistema de Singapura. Então, realmente a gente tem, e aí que eu acho que é o grande diferencial, a gente tem que unir o que a gente chama aí de quádrupla hélice, que é governo, academia, empresa e sociedade civil para o mesmo objetivo. A gente tem que estar todos remando para o mesmo lugar. Isso é um trabalho, inclusive, de articulação que a Cate acaba liderando aqui no Estado, junto naturalmente com outros atores importantes. Então, é um trabalho que não pode parar, a gente nunca pode ficar na zona do conforto e sempre pensando em novos saltos de evolução. A gente mostrou no bloco anterior algumas imagens lá do Acate Experience e a gente viu que tinha aqueles óculos de realidade virtual e você mesmo citou, Diego, a questão do metaverso também, que é uma realidade cada vez mais latente. Acredita que o metaverso vai mudar essa questão, essa relação entre os talentos e as empresas? vão ter jovens catarinenses trabalhando em empresas do Vale do Silício, na Califórnia, sediados aqui em Florianópolis dentro do ambiente virtual ou não? Ainda tem essa transferência física aí dos talentos? Na verdade, isso já existe, Felipe, mesmo ainda com o metaverso nos seus primórdios e o que acelerou esse processo foi a pandemia. a pandemia mostrou que é possível fazer grande parte dos serviços da área de tecnologia de forma virtual, você não precisa ter a presença física. Então, já acontece isso em Santa Catarina, de empresas de fora, estrangeiras, contratarem colaboradores aqui do nosso estado sem o mesmo precisar se deslocar. e aí é claro como o próprio câmbio não nos ajuda, acaba sendo uma competição muitas vezes injusta para os empresários, para os empreendedores aqui do estado, por isso a importância e é o foco principal da associação hoje a formação de novos talentos. E o que está nos planos da caixa da entidade? Qual vai ser a próxima novidade ou as próximas novidades que estão vindo por aí? Bom, a gente está lançando alguns programas, programas de apoio aos nossos associados que vão desde startups até grandes empresas. Lançamos recentemente a CatCare que é para cuidar dos nossos colaboradores. Nós temos parceria com o fundo de investimento local aqui, o fundo Invisto para conseguir alavancar dinheiro principalmente para as empresas mais nascentes. A gente tem a nossa metodologia MidTech que é premiada mundialmente como uma das melhores metodologias do mundo em incubação de empresas. Já temos mais de 200 empresas incubadas que hoje foram incubadas e hoje são empresas de sucesso e a gente também está buscando estadualizar cada vez mais essa metodologia. então com certeza tem bastante trabalho pela frente e estamos bastante animados com a força do setor e o que a gente falei já inicialmente é a gente quer crescer quer continuar crescendo quer crescer de forma acelerada mas também ao mesmo tempo a gente quer se tornar um ecossistema cada vez mais inclusivo. A gente falou da rota como uma questão turística também trazendo esse turismo da inovação mas quando a gente fala em turismo da inovação a gente também fala em eventos por muito tempo por mais de dois anos eventos aí de maneira online tem previsto aí para o ano de 2022 já presencial algum evento nessa área da tecnologia Diego? Temos temos o o Startup Summit que é um evento promovido da Cate e Sebrae que ano passado foram 4 mil visitantes e certamente esse ano vai ser uma edição muito maior com a pandemia numa situação bem melhor do que estava ano passado temos o RD Summit voltado para marketing digital que esse ano volta temos Floripa Conecta que é um movimento que reúne vários eventos em duas semanas então com certeza eu estou bastante aqui no passeio Primavera onde fica a sede da Cate a gente já vê um movimento muito grande de eventos isso aí com certeza ajuda também outro a movimentar outro setor tão importante aqui no caso para Florianópolis que é o turismo que com certeza teve muitas dificuldades nos últimos dois anos e a gente espera que o setor tecnologia também consiga cada vez mais atrair é o nosso sonho também Felipe é atrair um evento internacional para que a gente possa botar a luz no nosso ecossistema não só para o Brasil mas para o mundo inteiro esse é outro desafio que a gente tem aí pela frente não só a Cate como diversos outros atores como o próprio governo também é importante que nos ajude nesse processo mas o que falta para esse próximo passo para esse up é incentivo ou tem algo aí é incentivo porque realmente quando você faz um evento internacional realmente você precisa de investimentos muito grandes então é difícil que uma entidade só consiga viabilizar um evento dessa natureza então quando falei da concorrência entre as cidades a gente vê o Rio de Janeiro com eventos grandes eventos internacionais a gente vê Porto Alegre também trazendo eventos internacionais todo mês de março por exemplo ocorre em Curitiba um dos maiores eventos de cidades inteligentes do Brasil então o nosso estado realmente não pode ficar para trás nisso e a gente precisa trabalhar trabalhar realmente para a gente ser referência em trazer grandes eventos da área aqui para o nosso estado nós também agora vamos ter em julho um evento na área de games games é uma área que está crescendo cada vez mais cresceu demais na pandemia vocês podem imaginar com a turma ficando mais em casa então enfim como eu falo tem bastante desafio bom aí pela frente e é isso que nos estimula a cada dia perfeito e sobre o nosso showroom da inovação lá trazendo novamente esse tema da Akati Experience e também misturando com a questão da importância do interior nessa participação parece que lá dentro desse showroom da Akati Experience as novidades vão sendo mutáveis vão sendo colocadas de acordo com o que vão surgindo com as startups vão sendo colocadas ali para exibição e até para alavancar essas ideias inovadoras isso é feito de uma forma organizada com que todos os polos participem também Diego? sim na verdade as soluções que estão hoje na sala Felipe são frutos de uma chamada pública que a Akati fez ano passado que algumas associadas se inscreveram então a nossa intenção é que novas chamadas tenham junto aos nossos associados para que realmente como você falou exista essa constante evolução das tecnologias as tecnologias mudam muito rápido então se tem uma coisa que não existe no nosso setor é uma estabilidade Diego a gente tem um minutinho ainda e eu vou abrir para você então para suas considerações finais para falar a respeito da Akati Experience e também das novidades da Associação Catarinense de Tecnologia Perfeito Felipe primeiro agradecer pela oportunidade e dizer que não só a sala Akati Experience mas todo nosso ecossistema nossos espaços nossos hubs físicos estão abertos a todos e a gente gostaria de cada vez mais abrir informações abrir as oportunidades porque realmente nesse mundo cada vez mais digital cada vez mais tecnológico oportunidades não vão faltar porque a gente precisa mostrar ao público que oportunidades são essas e conectar jovens talentos pessoas que querem que tem essa mentalidade de inovação de aprender cada vez mais com as empresas que como eu falei anteriormente são milhares de novos empregos criados todos os anos Perfeito e quem quiser visitar tiver ou por Florianópolis ou mora em Florianópolis já está visitando aqui a capital fica na SC401 ali próximo ao Primavera ao lado da Cate Perfeito fica dentro do passeio Primavera e aberta segunda a sexta das nove às dezoito horas e a entrada é gratuita e como eu falei anteriormente todos serão muito bem vindos Perfeito muito obrigado ao Diego Brits Ramos pela sua participação aqui no programa Santa Inovação Muito obrigado E antes de encerrar a gente chama a participação do professor Jorge Dousan que amplia um pouco esse debate Você certamente tem um telefone móvel sim, um celular que objeto interessante lembro que quando o mesmo surgiu muitas pessoas falavam que ele era desnecessário mas não demorou muito para que entendêssemos o serviço que este tal aparelho nos oferece tanto que atualmente esquecer ele em casa nos deixa com a sensação de termos esquecido uma parte essencial do nosso corpo Nossa relação com esse objeto é emocional e é resultado do nível de experiência que temos com ele O celular iniciou dentro de uma ideia visceral sua ideia inovadora seu desenho sua tecnologia nos fizeram nos aproximar dele em alguns momentos até de forma involuntária se alguém estivesse usando um reparávamos rapidamente com o passar do tempo ele foi se tornando comportamental passamos a considerar sua importância e nos colocamos a aprender usando o mesmo e por fim ele se tornou reflexivo assumimos uma postura racional sobre a importância do mesmo e do quanto ele nos completa esses três níveis o visceral o comportamental e o reflexivo aparecem nos posicionamentos de um autor chamado Donald Norman no livro Design Emocional a ideia é que consigamos ver as coisas que criamos nesses três níveis temos as coisas que queremos são as viscerais são bonitas legais e então queremos temos as coisas que podemos entender elas nos deixam mais espertos são as comportamentais e temos as coisas que nos completam são as reflexivas somos capazes de contar histórias sobre elas e sobre nós essa capacidade emocional que nos liga as coisas que podem ser produtos e até serviços nos mostra o como devemos nos orientar no lançamento de algo novo isso cabe bem para lugares que se dizem cidades das cachoeiras cidades das flores cidades inteligentes no caso de Floripa Ilha do Silício se estás empreendendo ou a frente de alguma coisa que precisa ser resumida pelas pessoas uma forma coerente é dar a elas um nível de experiência planejado uma experiência para ser transformadora precisa ser pensada emocionalmente que tal pensares pelos níveis do Donald Norman o visceral o comportamental e o reflexivo obrigado Jorge obrigado a você que acompanha a gente aqui pelo programa Santa Inovação e voltamos em breve com mais um tema aqui na TVA até lá e voltamos em breve